Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como podem já ter visto pelo título, vêm partilhar quem me inspira. É verdade, vou partilhar 5 contas de Instagram muito viradas para o lifestyle, alimentação saudável, fitness e que me inspiram diariamente. 3 destas contas são portuguesas, o que me orgulha muito e obviamente para além destas, ainda sigo muita gente inspiradora no Instagram e de muitas outras áreas também, não só relacionadas com o lifestyle, alimentação saudável, fitness, mas também de personal development e sustentabilidade e enfim, muitas coisas, business, todo um conjunto de coisas que me motivam e me dão inspiração para cada dia que passo a fazer mais e melhor, não só por mim, mas também pelos outros e portanto, hoje vai ser assim um vídeo destes de partilhar quem me inspira. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, deem desde já o vosso like, até porque é o tipo de coisa que eu tenho todo o gosto em trazer com recorrência aqui para o canal, não só dentro desta área como das outras todas que vos falei e mesmo fazendo updates, porque como vos disse, há sempre gente nova a aparecer, há muitas pessoas que eu não conheço e portanto também aproveito desde já para vocês também partilharem aqui em baixo na caixa de comentários quem é que vos inspira. Podem partilhar os Instagrams, os sites, os blogs, os canais de YouTube, tudo aquilo que essas pessoas tiverem porque assim todos nós ficamos a conhecer também. Com isto, introdução à parte, vamos então começar. Então, em primeiro lugar e começando pelas contas portuguesas, porque o que é nacional é bom. A primeira pessoa que me inspira muito e que eu tenho a sorte de poder considerar minha amiga, é bastante próxima até, é a minha amiga Cata Gorgulho. Quem me segue no Instagram, pessoalmente quem me seguiu assim mais afincadamente durante o verão, pode ter visto que eu fui partilhando muitas vezes a conta desta minha amiga porque ainda passei uma semana com ela e fiz alguns treinos com ela, essas coisas, e a Cata é realmente uma pessoa que me inspira tanto. Tanto em nível pessoal, como personal development, como alimentação saudável, como disciplina, como fitness, como muita coisa, nós falamos muito e acho que temos uma excelente empatia e entendemos-nos muito bem. E é engraçado porque no meio disto tudo a Cata não é nada assim uma figura de Instagram ou pelo menos nunca foi essa a sua ambição. Ela tem uma conta de Instagram que é pública e na qual está partilhando um bocadinho do seu dia-a-dia e daquilo que gosta de fazer e das suas refeições mega saudáveis e da sua disciplina no ginásio e de toda a sua realidade e é precisamente por isso, por ela ser tão real, tão relatable, tão terra-a-terra e acima de tudo por não ter medo de falar da sua vulnerabilidade em determinados assuntos. Isso é uma das coisas que mais me inspira nela e acho mesmo que é uma lufada de ar fresco ela ser tão real e não ter medo de falar os seus problemas e das coisas que às vezes a desmotivam ou que a deixam para baixo porque hoje em dia no Instagram parece que é tudo muito polido e só mostrar o que é bom. E como estava a dizer, ela não é nada assim uma figura de Instagram, nunca foi sua ambição ser influencer ou trabalhar com as redes sociais. Ela vive em Londres, ela trabalha e tem uma posição de topo na Bloomberg. Por curiosidade, enquanto estava à espera do bebê, ela fez um curso de PT, portanto ela tem certificação de PT. Desde que eu conheço que ela adora a alimentação saudável, a comida real e também exercício físico e ela gosta muito de partilhar também esse seu lado e acima de tudo de comunicar com as pessoas e de criar laços e relações com ela. Ela, entretanto, ganhou ainda alguns followers desde este verão até agora e tem sido sempre mega dedicada e tem fomentado agora a sua comunidade e é mesmo muito, muito real e sem filtros nas coisas que partilhei. Isso é uma coisa que me inspira muito. Eu adoro ver a minha amiga. Assim, a falar abertamente e livre e solta e sem qualquer medo ou receio de feedback menos bom do outro lado. Ela volta e meia também fala de uns tópicos de mental health e também de coisas que ela fez para o seu próprio self-development. Self-development, desenvolvimento pessoal. É só porque é uma palavra que me sai melhor em inglês. E também fala muito da sua relação no Instagram, como é que já foi, como é que é atualmente, o que é que ela quer que seja, o que é que ela não quer que seja e, portanto, é uma pessoa que, claro que eu já conhecia, já conhecia todo este seu lado, mas que me tem dado muito, muito gozo a vê-la crescer e partilhar cada vez mais de si no Instagram. E, portanto, se há pessoa que neste momento há uma lufada de ar fresco neste mundo do Instagram, que se calhar está tão saturado, é ela e ela partilha montes de receitas e treinos e alternativas e quando é que vai correr e, enfim, até partilha alguns treinos se eu preciso mais personalizados e ela não tem lá uns vídeos porque, como vos disse, ela tem certificação em PT, apesar de não se dedicar a essa área e, portanto, ela partilha montes de coisas que eu acho super pertinentes e é muita coisa é mesmo tipo uma mentora. Nós falamos, às vezes, quando estamos juntas de coisas assim mesmo deep e profundas e dos meus struggles e dos dela e, portanto, nós entendemos muito bem e eu quero muito que vocês vão seguir. A próxima pessoa que também me inspira muito e que foi uma daquelas coisas que as redes sociais me trouxeram de muito bom é a Margarida Santos, que é médica. Ela é médica especializada em medicina geral e familiar, se não estou em erro, com mestrado em nutrição clínica e ela adora alimentação e o seu feed está repleto de receitas com o melhor aspectinho da vida. Eu tenho montes guardadas, claro que não reproduzi ainda metade, mas ela faz receitas muito simples à base de comida real, sem aqueles ingredientes que, às vezes, uma pessoa perde logo a vontade de fazer. Tipo, onde é que eu vou arranjar isto? Isto é aquela coisa mega exótica que só há naquilo se for um bocado, sei lá onde. E, portanto, ela faz receitas saudáveis de comida real e de comida super acessível e, para além disso, também fala muito sobre alimentação, sobre mitos. Assim, de repente, lembro-me dos temas que ela abordou e que tem nos destaques, by the way, sobre os chumos detox, sobre emagrecer, sobre se a fruta engorda ou não engorda. E tudo isto baseado em evidência científica. Portanto, ela claramente que sabe do que fala, até porque está continuamente a estudar isso, não é? E, acima de tudo, uma das coisas que eu mais gosto nela é que ela fala de uma maneira super próxima e super acessível. Ou seja, não é nada uma linguagem muito técnica, nem nada muito científico. Qualquer pessoa consegue perceber. Ela sempre que fala, está sempre com um sorriso na cara. Eu não sei como é que ela consegue, porque ela fala sempre toda a contar, explicar tudo e é realmente muito, muito acessível. E, portanto, se vocês querem melhorar os vossos hábitos alimentares, querem ideias de receitas, querem saber um pouco mais sobre alimentação ou sobre outros temas assim em particular, ela também falou muito de rótulos. Eu, a semana passada, lancei o meu vídeo sobre a contagem de calorias e ela, nesse mesmo dia, fez um post também dedicado a esse tema. Estávamos assim um bocadinho em sintonia, não sei o que tínhamos combinado. Portanto, ela também fala muito assim de, às vezes, hot topics e de aquelas perguntas que as pessoas têm muitas dúvidas. E, portanto, sem dúvida que é uma daquelas pessoas que vale muito a pena seguir no Instagram, porque é super educativo, é informativo, é acessível, é prático, dá-nos ideias. Portanto, é absolutamente inspirador. Por isso, apontem, porque é mais uma pessoa também obrigatória de seguir. E a próxima pessoa também que me inspira muito, que eu já sigo há muito tempo, muito antes de ter começado nestas andanças de YouTube, Instagram e redes sociais, é o Sérgio Veloso. O Sérgio Veloso, ele é formado em Bioquímica, se eu não estou em erro, e tem mestrado em Nutrição, é professor, ele é dono de uma clínica que é Metabolic Edge, ele dá consultas de nutrição e é, provavelmente, a pessoa que eu conheço que mais sabe de nutrição. Ele é hiper informado, está sempre em cima dos acontecimentos e dos últimos artigos científicos que saíram na área. Aliás, dentro do tema de alimentação e de nutrição, ele sabe mais do que muitos médicos e nutricionistas até. Eu, depois de terminar o curso, ainda cheguei a fazer umas formações com ele e aprendi muita coisa. Aliás, eu lembro que uma das formações, saí de lá e, tipo, eu nunca dei isto no curso, nunca falámos disto. O que foi uma coisa, assim, um bocadinho chocante na altura, porque senti que tinha levado, assim, uma bofetada, tipo, pera lá, nunca tinha ouvido este conceito na vida, nunca ouvi tal coisa na vida. Acabei de tirar 4 anos de nutrição. Portanto, ele realmente é uma pessoa que sabe muito, muito e que eu aconselho totalmente a seguir aí no Instagram. Não partilha receitas, não partilha nada disso. Aliás, uma coisa que poderá ser um senão, para quem não percebe nada de ciências, de biologia e bioquímica, é que a linguagem dele é um bocadinho técnica, um bocadinho científica, não é tão acessível e vocês poderão ver pelos posts e pelas explicações que ele dá, que utiliza, às vezes, muitos indicadores bioquímicos e coisas científicas, como já referi. Mas, ainda assim, vocês, se tiverem alguma dúvida, falam diretamente com ele, que ele é o primeiro a explicar, assim, de uma maneira mais acessível e, ainda assim, conseguem tirar a ideia-chave que está por detrás do post que ele publica. Ele fala de um monte de temas pertinentes. Ele também está muito virado para a performance e atletas e endurance e nutrição no desporto. Portanto, vocês também gostarem desta área em particular, ele sabe mesmo muito e, aliás, ele dá aconselhamento e acompanha mesmo atletas e malta profissional. Tem amigas que já foram às suas consultas e tiveram excelentes resultados mesmo. E uma das coisas que muitas pessoas não sabem, principalmente agora, se for a primeira vez que estiverem a ouvir falar dele e forem ao seu perfil, é que o Sérgio, quando era mais novo, criança ou adolescente, ele era obeso e, portanto, ele perdeu imenso peso. Hoje em dia é mesmo aqueles homens todos encorpados e mega fortes e ele era obeso. Portanto, ele teve toda uma história e pode contá-la na primeira pessoa. Portanto, ele é realmente uma pessoa muito inspiradora também nesse sentido. E, como vos disse, partilha montes de posts que são muito pertinentes. Também desmistifica muita coisa. Além desta semana, lançou uma espécie de poema contra os rumos detox, que eu achei que estava muito bem feito e teve muita piada. Ele também faz imensos memes nas suas publicações. Partilha muito a sua cadela, a Misty. E, pronto, uma maneira muito geral, como há chegado para perceber, é uma pessoa que vale a pena seguir porque ele sabe mesmo muito. A próxima conta de Instagram, slash pessoa, que também me inspira muito, já não é portuguesa, é australiana, que é Kyla Itzines, que eu já falei algumas vezes aqui no meu canal, principalmente nos vlogs, sobre os treinos dela. Eu não faço, assim, muitos treinos em casa. No entanto, quando faço é com o programa dela, ou o PDF. Neste caso, eu tenho um PDF com, acho que era o livro dela que ela lançou, se bem que ela atualmente também tem uma app, com várias semanas de treinos que vocês podem fazer, utilizando muito o vosso próprio peso corporal. Se bem que há uma escala, depois já usa, assim, uns objetos, tipo halteiros e umas bolas e whatever. Mas ela, por si só, é uma pessoa super inspiradora porque criou o seu próprio negócio, é empreendedora, tem um físico mesmo, tipo, oh meu Deus. Mas aquilo que mais me inspira na sua conta de Instagram, que tem, tipo, quase 12 milhões de seguidores, é os antes e depois das pessoas que utilizaram o seu programa para melhorarem a sua forma física. A sério, há antes e depois ali inacreditáveis. Eu gosto muito de ver essas transformações corporais porque acho que motiva qualquer pessoa. Principalmente quando vejo que há uma pessoa que tem uma forma física, uma estrutura muito semelhante à minha e que melhorou algumas áreas do seu corpo que eu também quero melhorar, nomeadamente a gordura localizada nas minhas pernas. Às vezes vejo o caso de uma mulher, assim, em formato de pera, com as coxas mais largas e depois, ao fim de, sei lá, 12 semanas de treino com o treino da Kyla, ficou com um pornão incrível e maravilhoso e fico mesmo, tipo, se ela consegue, eu também vou conseguir. Se bem que lá está, eu não faço o programa da Kyla, faço muito esporadicamente quando estou em casa e, by the way, aquilo custa, ok? Aquilo custa muito. Eu lembro-me que a primeira vez que fiz em casa, e bem, não mexia no dia a seguir, aquilo é mesmo duro. Portanto, eu não tenho a menor dúvida de que aquilo funcione. No entanto, como também já expliquei, prefiro os meus treinos no ginásio, prefiro correr, prefiro fazer assim outras coisas. No entanto, funciona, sei que funciona e os resultados estão à vista principalmente na conta de Instagram que vocês podem seguir. Também ela tem muitos vídeos ou mini-clips na sua conta de Instagram com treinos, assim, mais localizados, volta e meia. Portanto, às vezes eu guardo uma ou outra publicação que tem um vídeo com treino de pernas para aqueles dias em que eu estou no ginásio não me apetece pensar muito ou não me apetece fazer mais do mesmo. então vou ver aquilo que guardei. E depois estão lá algumas ideias diferentes, assim, treinos de pernas que eu copio. E para além disso também volta e meia tem aquelas motivational quotes e, sei lá, aquelas frases tipo se não fores tu, não será mais ninguém, enfim. Não estou a fazer isto pelos outros, estou a fazer isto por mim. Portanto, às vezes são aquelas coisas que nós nem estamos muito motivados, mas aparecem-nos no feed e depois é aquele boost de motivação e de confiança. E às vezes é mesmo só isso que nós precisamos para levantarmos o nosso rabo e irmos nos mexer. Por isso, se vocês gostam de transformações corporais, na sério, vocês vão ver muita transformação inacreditável na Kyla. E ela, obviamente, acredito que se alimente super bem, se bem que a conta dela é muito focada para o fitness. Portanto, ela para mim é muito mais fitness do que alimentação, porque ela não partilha receitas, não partilha pratos, não partilha esse tipo de coisas. Mas é outro tipo de motivação, assim, mais física. Portanto, se vocês gostam desse tipo de coisas, vão seguir a Kyla. E, por último, para terminar, outra conta de Instagram que eu sigo muito é de um espanhol que se chama Carlos Rios, que é a nutricionista, nutricionista espanhol, cuja página do Instagram é muito focada na alimentação real, no real fooding, como ele costuma dizer. Aliás, eu descobri, ou estava a ver outra vez a página dele. Ele tem toda uma página que se chama real fooding. No fundo, é um movimento que ele criou e que é uma extensão também da sua comunicação, dedicada exatamente àquilo. Tem montos de receitas que eu partilha. E uma das coisas que eu gosto é que são receitas reais. Não que, por exemplo, as da Margarida não sejam, mas as da Margarida têm aquele visual maravilhoso, que não me impede de as fazer, atenção. Eu tenho umas guardadas e ainda não fiz, é um facto. Mas, ao contrário da Margarida, que tem uma apresentação bonita, a do Carlos não tem nada. Tem, tipo, aquele aspecto de péssima aspecto. É, tipo, um iogurte, pequenas coisas, não sei o quê. Toma, este é o meu pequeno almoço. O que acredito que possa ter um efeito de proximidade para a maioria das pessoas. E ele partilha montes receitas assim, tipo, não quer saber, é assim que está, é assim que vai. Vão lá à lista de ingredientes e, portanto, vocês também têm lá muitas inspirações por lá de real food, que também é um tema que me diz muito, de comida real, como sabem que eu comunico com tantas minhas plataformas, identifico muito com aquilo que ele diz e com as coisas que ele partilha. É totalmente contra os alimentos ultra-processados, que ele até denomina de Matrix. Ele também faz imensos memes lá nas suas publicações. E, para além de receitas, ele também faz posts muito pertinentes, por exemplo, os alimentos e as frutas e verduras que agora estão na época. Ou algumas trocas saudáveis que vocês podem fazer. Ou ideias para jantar, se vocês estão com pressa e não querem pensar muito. Ou mesmo tem, por exemplo, o plano da sua semana de real food. Tipo, segunda-feira vai ser isto que eu vou comer, terça, isto tudo na mesma publicação. Portanto, também pode ser muito inspirador e bom para vocês tirarem ideias. E, acima de tudo, alimentos acessíveis. Nada daqueles alimentos muito exóticos e estranhos que não encontramos em parte nenhuma, que são caríssimos. Tudo alimentos que vocês encontram no supermercado. Ah, ele também tem, por marcas de supermercado, pronto, ele é espanhol e há marcas de supermercado que nós não temos cá. Mas eu lembro-me que ele tem uma publicação, por exemplo, do Lidl. Tipo, alimentos de real food e de comida real e bons que vocês encontram no Lidl. Tem lá algumas publicações. Há um ou outro ponto que eu nem sempre concordo, pessoalmente com ele, mas também tem a ver com as minhas escolhas. Acima de tudo, o objetivo dele é consciencializar ao máximo as pessoas sobre a comida real. Mostrar o lado negro da indústria alimentar e como é que muitas vezes somos indominados e não sabemos. E acima de tudo, defender muito o direito à comida saudável, que é uma coisa que eu apoio a 100% hands down. Porque é uma pessoa que vale muito a pena seguir também. Isso é outra página dele, que eu também não conhecia. Ele também lançou um livro e tem um site e toda uma equipa. Ele é gigante. Por isso, fica mais uma pessoa para vocês seguirem. E com isso, chegamos ao fim destas 5 pessoas que eu tinha para partilhar com vocês. Se quiserem, parte 2, digam que eu trarei. Se quiserem pessoas que me inspiram, sei lá, em termos de desenvolvimento pessoal ou de sustentabilidade ou de business ou malta, o que for de cabelos e maquilhagem. O que for, partilhem que é bom partilhar as pessoas que nos inspiram porque, por um lado, há pessoas que já são gigantes por si só. Por outro, há pessoas que se calhar são muito mais pequeninas, têm comunidades mais pequeninas e que merecem muito mais reconhecimento. E, portanto, se essas pessoas nos inspiram, nos motivam a fazer escolhas mais saudáveis, a zelar pela nossa saúde, a crescermos a nível de desenvolvimento pessoal e se nos ajudarem a abrir a mente e a alergar horizontes e se, no fundo, nos ajudam a sermos melhores pessoas. Então, quanto mais partilharmos, melhor, porque todos ficamos a ganhar. Por isso, é isto para o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Obviamente, as contas vão estar todas aqui linkadas na caixa de inscrição, se bem que eu fui pondo aqui ao longo do vídeo para vocês verem. E já agora, se tiverem gostado, partilhem este vídeo com os vossos amigos porque lá está, quanto mais formos e a mais pessoas, esta malta toda chegar, melhor. Por isso, por aqui me fico. Um grande beijinho a todos e até ao próximo vídeo aqui no canal.